A gente fala agora dos Jogos da Juventude que aconteceram em João Pessoa. A competição é responsável por revelar vários talentos do esporte brasileiro e ontem foi o dia de conhecermos os campeões no vôlei de quadra. Na primeira divisão do Feminino, o Paraná levou a melhor contra São Paulo. A partida terminou em 3x7x1, com parciais de 23x25, 19x25, 25x22 e 16x25. Assim, as meninas do Paraná levaram esse tão sonhado título para casa. A gente está vendo aí muita comemoração. O Paraná estava imparável, viu? Na final da primeira divisão do masculino, Minas Gerais não teve a menor chance. O Paraná venceu por 3x7x0, com parciais de 13x25, 14x25 e 17x25. Uma partida quase que perfeita da equipe, que não correu risco algum de perder esse título. E se você quiser dar uma olhadinha em tudo o que rolou na competição, é só acessar as redes sociais lá do canal do Comitê Olímpico do Brasil e também o canal Time Brasil no YouTube.